Bora balançar, ele exagia meu irmão! Juntei uma boa grana, com a venda de chiclete, vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevete. Fui lá na concessionária, uma tal do Chevrolet, dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete. Bem, bem, tá rolando caminhonete, a traseira dela tá cheia de piriguete. Bem, bem, tá rolando caminhonete, a traseira dela tá cheia de piriguete. Bem, bem, tá rolando caminhonete, a traseira dela tá cheia de piriguete. É no embalo do forró! Juntei uma boa grana, com a venda de chiclete, vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevete. Fui lá na concessionária, uma tal do Chevrolet, dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete. Bem, bem, tá rolando caminhonete, a traseira dela tá cheia de piriguete. Bem, bem, tá rolando caminhonete, a traseira dela todo mundo enloquece. Bem, bem, tá rolando caminhonete, a traseira dela tá cheia de piriguete. Bem, bem, tá rolando caminhonete, a traseira dela todo mundo enloquece. Transcrição e Legendas Pedro Negri